Oi, oi pessoal, eu sou a Leia do ateliê Letícia Nojosa e hoje eu tô aqui pra trazer mais um passo a passo pra vocês muito legal. É um batimão de forno, vou deixar aqui uma fotinha pra vocês darem uma olhada. Ele fica bem lindo aí na geladeira, no fogão, é bem prático de estar fazendo. Ele é um modelinho que não vai manta, não vai botão, vocês vão gostar bastante desse passo a passo. Até quem é iniciante vai conseguir fazer. Então, sem mais enrolação, já vamos lá pra esse passo a passo? Pra fazer esse passo a passo, eu tô utilizando um pano atualhado, eu cortei ele no meio e ele ficou com a medida de 40 por 30 centímetros. Mas você pode usar o pano da sua preferência, pode ser o pano alvejado ou o pé de galinha que dá super certo. Vamos precisar também de um tecidinho cortado com a medida de 9 centímetros e a largura eu cortei um dedinho e meio, mais ou menos, maior que a largura do pano. E também vamos precisar de um tecido cortado com a medida de 5 centímetros, eu dobrei ele no meio e vinquei com ferro, pra fazer um detalhe nesse barrado que a gente vai colocar aqui na parte de baixo. E pra fazer um detalhe aqui nesse barrado, eu vou usar a cianinha, pessoal. Mas vocês podem utilizar outro aviamento também, que vai ficar bem bonito. Pra parte de cima do batimão, nós vamos precisar de um tecido cortado com a medida de 18 por 40 centímetros. E vamos precisar de um outro tecidinho cortado com a medida de 20 por 20 centímetros. Eu já fui no ferro e a gente vai dobrar assim, ó, no meio, depois dobra no meio aqui novamente. E dobra mais uma vez e vinca com o ferro pra ficar assim, desse jeitinho, tá ok, pessoal? Vamos iniciar pelo barradinho, que vai ficar na parte de baixo do batimão. Peguei aqui ele e a cianinha. E coloquem a cianinha na parte que você quer que fique pra cima aqui na sua estampa, tá ok? E nós vamos passar uma costurinha nela aqui, deixando ela aqui bem rente com o final desse barrado. E passar uma costurinha aqui no meio dela, tá ok? Depois de ter costurado a cianinha, peguei o tecidinho de 5 centímetros que tá dobradinho no meio. E a parte que tá abertinha, nós vamos colocar aqui rente com o final do barrado, bem em cima da cianinha. E vamos passar uma costura com o pezinho de máquina aqui, não esquecendo o retrocesso, tá pessoal? No início e no final da costura. E a nossa barradinha está pronta, olha só que gracinha que fica esse modelinho, pessoal. Eu já fui no ferro e essa sobra que fica aqui, eu joguei pra baixo pra dar esse efeito aqui na cianinha. E agora a gente vai passar uma costura de pés ponto bem aqui na beiradinha. Agora nós vamos costurar o nosso barrado no pano. Se você tiver utilizando o pano pé de galinha ou alvejado, você faz a costura da mesma forma que a gente faz no dia a dia nos panos de prato, tá ok? Agora, como eu tô utilizando aqui o atualhado, então eu vou fazer essa costura pela frente mesmo. O que que eu faço? Eu vou colocar aqui frente com frente e a parte que eu quero que fique pra cima depois, eu vou colocar pra baixo. E eu vou fazer aquela dobrinha aqui dos lados e passar uma costurinha com o pezinho de máquina aqui. Depois eu volto pra mostrar o próximo passo. Depois de ter costurado, eu fui no ferro e passei pra deixar bem assentadinho esse barrado no pano. E eu vou passar uma costurinha aqui nas laterais, na parte de cima e embaixo também. Barrado costurado, agora nós vamos ter que dobrar o nosso pano de uma forma que ele fique com 15 centímetros. Eu vou dobrar pelo lado avesso. Eu fiz uma marcação aqui no meio, né? Dobrei pra saber onde é o meio certinho. E a dobra que eu faço é a seguinte, eu dobro aqui os dois lados nesse meio aqui que eu marquei. Dessa forma. E aí eu vou vendo se tá ficando certinho, se tá na medida, né? De 15 centímetros. E na frente ele vai ficar com esse detalhe assim, olha só. Que eu acho bem bonitinho, fica uma gracinha. Mas se você tiver uma outra forma de dobra que você prefira, pode fazer também. É só deixar com 15 centímetros aqui na parte de cima. Depois de fazer isso, nós vamos passar uma costurinha de segurança pra não sair do lugar. Olha só, pessoal. Passei a costurinha aqui de segurança pra não sair do lugar que eu deixei, ó. Fica assim na parte de trás. E fiz uma marcação aqui bem no meio pra eu saber onde que tá o meio certinho. Agora vamos reservar essa parte e fazer a parte de cima do nosso batemão. Pra parte de cima, vamos iniciar costurando essa faixa. Que tem 20 por 20 centímetros, que tá dobradinha no meio. E nós vamos passar uma costura em toda a volta dela. Já vai fechar aqui essa parte. Mas eu também vou passar aqui no outro lado, que eu acho que fica melhor, tá ok? E nas laterais. E essa costura não precisa ser com o pezinho de máquina. Pode ser mais na beiradinha mesmo. Faixa costurada, pessoal. Agora, peguei o outro tecido aqui que vamos usar na parte de cima do nosso batemão. Nós vamos dobrar aqui no meio. E fazer um pique aqui nos dois lados. Depois de fazer esse pique, nós vamos fazer um pique também, dobrando ele da outra forma assim, ó. No meio também, desse jeito. Pode ser em uma só das partes, não precisa ser dos dois lados, tá ok? Na parte que você quer que fique pra cima. Dobrei aqui, ó. E é só um piquezinho, um pique pequenininho, tá? Pronto, ó. Vai ficar assim. E agora eu vou pegar aqui a minha faixa e vou colocar do pique pra lá. Olha só. Ela vai ficar bem aqui em cima do pique. Depois eu vou passar uma costurinha aqui pra prender ela dos dois lados. E vai ficar essa barriga aqui no meio, mas é assim mesmo. Essa costura pode ser mais na beiradinha, tá ok, pessoal? Faixa costurada. E vocês lembram que a gente fez um pique em um dos lados no meio? Então, a gente vai pegar a outra parte e vai unir aqui pra ficar ponta com ponta aqui, nessa parte. E vocês vão ver que vai bater certinho com o pique que tá aqui no meio. E a gente vai passar uma costura com o pezinho de máquina pra fechar aqui na parte que tem a faixa. Quando você vê que acabou aqui essa parte da faixa, vocês parem, que é pra ficar abertinho aqui mesmo. E eu vou fazer isso nas duas laterais. A costurinha é feita. Agora, a gente vai abrir aqui, olha só. E essa parte que tá com o pique, nós vamos colocar o avesso do nosso pano. E vamos unir aqui o pique com aquela marcação que a gente fez no meio do pano. E passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina. Depois de ter costurado, nós vamos enrolar o nosso pano, fazer um rolinho aqui com ele. Essa parte lembra bastante um pano de prato que eu ensinei aqui no canal, usando a técnica rocambole. É um vídeo bem legal, vocês vão gostar. Se você ainda não viu, vai lá, vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E agora, nós vamos unir essa outra parte aqui e passar uma costurinha com o pezinho de máquina, deixando as laterais abertas. Costura feita, pessoal. Vocês vão ver que vai ficar uma sobrinha aqui, ó, sem o pano nos lados. Então, vocês vão jogar assim pro lado, olha só. E passar uma costurinha prendendo eles dessa forma. Costura feita. E olha só, pessoal, fica também com o pezinho de máquina, tá? Essa costura. E eu não passei em tudo de novo, só aqui mesmo, na onde eu dobrei. Agora, pra finalizar, é só a gente puxar aqui o nosso pano por uma das laterais que ficaram abertas. E ajeita bem aí pra não ficar essa faixa pra dentro aqui do tecido, olha só. E a gente vai passar uma costurinha pra fechar as laterais e aproveitar e já passar uma costurinha aqui na parte de baixo, aqui em cima também, tá ok? E aí, quando for passar aqui na parte de cima, vai colocando a faixa assim pra não pegar nela, tá ok? Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E o nosso batimão está pronto, pessoal. E vocês viram que esse modelinho não vai a manta, não vai botão, né? Então, é bem prático a gente tá fazendo. Eu fiz um outro modelinho mais simples, olha só. Com pano pé de galinha, não fiz o barradinho aqui embaixo. E olha como fica também uma gracinha. É uma peça que é muito útil, né? Pra usar no dia a dia. E pra agregar valor aí na sua peça, você pode colocar pra vender, fazer um kit com paninho de prato, olha só. Que graça que fica. Agora, eu vou deixar vocês com um take pra mostrar como que a gente coloca esse batimão no fogão, na geladeira. Vocês vão ver que além de ser uma peça útil, ainda vai ajudar na decoração da sua cozinha, deixando ela ainda mais linda. Mas antes disso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.